Bom dia pessoal, tô aqui com minha avó, a gente passou aqui o final de semana aqui na rua, na cidade Eu tô indo levar ela de volta pra casa, porque ela mora no sítio, na roça, né? Aí a gente tá aqui já no carro, tá preparado já pra pegar a estrada Aqui ó, a BR aí, a gente vai sair agora Ela disse que tá com saudade, tá com saudade de casa Aí a gente já vai Março andou lá? Vô! Oi? A senhora tá com fome? Onde? Tá com fome? Dois anos de março andou lá Não sei não, não vi não A senhora tá com fome? Com fome? Sim Não Dá pra chegar em casa pra almoçar, né? Não, só não tô com fome não Dá pra esperar pro almoço, né? Pra beber um café lá Nem pão, não quis comer Tá sem fome, hein? Pois é pessoal, a gente vai pegar a estrada agora Daqui a pouco a gente volta Ó Ó Ó Ó Ó Ó O que é isso? O que é isso? E aí, vó? E a rua, como foi? Gostou? Oi! Gostou lá da rua? Eu não andei na rua. Só dentro de casa, né, vó? Só dentro da cama pra trás. Não enxerga mais pra vir também, né? É. Se o medo enxergasse, né, pra andar na rua. Sim. Pra andar na rua. Não conta de rua, não. Só conta da cama. É. Mas a senhora andou muito, né? Quando era nova, caminhou muito. É, lá. Eu já andei muito. Eu só faço pra andar em São Paulo. Mas nos outros cantos eu andei tudo. É. Agora, não ando mais, não. Tô parada. Pois é. Já andou muito. Eu não ficava dentro de casa. Andava direto. A senhora tinha uma venda, não era? Hã? A senhora tinha uma venda, é? Eu tinha. Toda adjunta que se dava, eu tava lá, vendendo. Da Caatinguinha pra Mata, pra Emburana, pro Vitorino. Eu olhia tudo. Aham. Senta saudade dessa época aí, vô? Hã? A senhora sente saudade dessa época? Saudade de quê? Desse tempo aí? Ainda lembra ainda? Não, Deus já lembrou esse tempo aí. Não sente saudade mais, não. Ah. Pessoal com uns cento e tantos anos. Não tem mais... O que gostar não, pra rua, pro mundo não. Já gostou demais, não já? É, mas a senhora tá dura ainda. Tem muito pra viver ainda. Se eu pudesse ter ido, eu tinha vontade de ter ido, era em Fortaleza. Não pude ir. Você tinha vontade de conhecer Fortaleza? Tinha. E era, vó. Você já andou lá? Não, eu andei perto lá. Mas não cheguei a andar lá, não. Tinha vontade de andar lá, mas não... Nunca achei a oportunidade de ir. Pois é. Pra São Paulo, eu nunca achei a vontade de ir, não. Tinha vontade, não, de andar em São Paulo? É. Tinha vontade, não, de andar em São Paulo? Tinha, não. Gertrude, Biquetro, eu não vou, não. A irmã da senhora que mora lá, né? É, Gertrude. Biquetro, eu não vou, não. Ela chamou, foi, vó? Ela chamou a senhora pra ir, foi? Chamou. Gertrude. A irmã minha e a fiada dele batizei, porque eu batizei ela. Iê. A senhora é madinha de uma irmã? Só. Interessante, né? Tomadinha dela, é porque eu batizei ela. Uhum. Pois é, pessoal. Minha vó tá aqui, tá durinha ainda. A gente passou aqui na casa da minha sogra. E aqui é caminho, lá pra onde ela mora. Aí eu vou só pegar aqui um. Quando a fiada, lá no remanço, quando a fiada, ela veio? Não, não lembro, não, acho que não. Viu ela, não? Viu, não. Ela disse que gostou de eu. Foi? A senhora não conhecia, não, ela? Eu conhecia. Ela já tinha visto ela, já, né? Ela já tinha andado aí. Ela andou aí quando eu era garotinha. Ah, sim. Ela andou lá no remanço. E foi? Aí a gente... Você desmila tudo e eu conheço. De, ó, já é tudo. A gente vai chegar lá. Daqui a pouco a gente volta. Passar passarinho. Nesse pé de pau, ali pra... Pra boda da... Do riá. E era? Hum? E era, vó? Era. A iluminação tá ruim aqui. E aí foi mesmo, foi mordida, fachiando. Quem mordeu ela? A bicha do chão. Fachiando. O que é bicha do chão, vó? Oi? O que é bicha do chão? É cobra. Se ela chama de bicha do chão, a cobra, hein? Oi? A senhora chama de bicha do chão, hein, cobra? É, porque é ruim a gente chamar o nome dela. E é? A gente chama o nome dela, é. Chamando bicha do chão, não tá chamando o nome dela. Aham. Mas já é tudo, quando era nova, que nós andávamos fachiando. Aqui tem um riacho, pra ali não tem? Tá bem pertinho, riacho ali. Pois é, nós... Ela pensou numa... Numa ruma de... Assim, num mato de sarça. E ela mordeu ela. Mas ela tinha veneno? Hum? Mas a bicha do chão tinha veneno? Tem veneno? Tinha veneno? Sim, tinha. Sim? Não tinha nada. Era qual? Hum? Qual cobra era? E nós vimos? Não mataram não, ela? Não. Ela era de noite, fachiando. Ela sabe que era ela, porque ela viu ela. Ela que mordeu ela, ela viu. Ah, ela sentiu alguma coisa? Hum? Ela sentiu alguma coisa? Sim. Ela... Aí tinha um homem que curava. Aí deu o remédio contra ela. Isso foi, rapaz. Não teve nada, não. Ela era pequena, né, vó? Quem? Ela tinha quantos anos, mais ou menos? Ela era pequena, já estuda? Ela tinha quantos anos, mais ou menos? Oi? Quantos anos ela tinha nessa época? Já estuda? Sim, já era grande ela, já era pequena. Ó, quem já era moça? Era moça, moça. Só não era moça velha, mocinha nova. Assim como as meninas de graça. Ó, de Rita. Nesse nesse tipo. Uns 15 anos, mais ou menos, né? Eu gosto de 15 anos. Vó, vamos? Vamos chegar em casa? Oi. Vamos chegar em casa? Bora. Eu só não faço é ir pro carro, só. Não sabe ir pro carro só, não? Eu não tô vendo nem o carro. É duro, não é? É, mas é normal. Eu vou levar a senhora pra nós ir. Mas eu acho que tem gente na idade, tem deles que a idade, a avista ainda não tava assim, não. Eu é porque a avista me deu esse negócio de nos ouvidos, de andar zoando nos ouvidos. Aí atacou a avista. É, peraí que eu vou levar a senhora. Eu não vou só pro carro não, que eu não sei onde o carro tá. Peraí. Vamos lá? Vamos lá, né? Vou fechar aqui a porta. Chegamos, vó. Já chegou? Chegou. Chegou em casa. Graças a Deus. Vamos lá.